O E-Social será substituído por dois novos sistemas no país. Em áudio e vídeo, o repórter Afonso Marangoni. O E-Social deve ser extinto em janeiro do ano que vem. A plataforma é utilizada por empregadores para prestação de informações previdenciárias, trabalhistas e tributárias dos empregados. A informação foi divulgada pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, nesta terça-feira. De acordo com ele, o E-Social vai ser substituído por dois sistemas. Um para dados tributários e outro para informações trabalhistas e previdenciárias. Rogério Marinho disse que a mudança vai ser feita para diminuir a burocracia em até 50%. A ideia é termos um instrumento, uma ferramenta de gestão e de controle da área do trabalho da Previdência que seja amigável, por um lado, e por outro lado, seja confortável, tanto para quem precisa, que é o governo federal, para fazer a gestão pública, como quem tem a necessidade de passar essas informações. A plataforma foi criada em 2014 e começou a ser implementada no ano passado e, atualmente, o E-Social tem cerca de 900 exigências que devem ser preenchidas pelos empregadores. Precisam fornecer as informações pessoas físicas que tenham empregados, pequenas e grandes empresas. A mudança no E-Social tem que ser autorizada pelo Congresso Nacional. O relator da medida provisória da liberdade econômica, deputado Jerônimo Gordem, do PP do Rio Grande do Sul, já incluiu a alteração no parecer dele. A votação do texto pode ocorrer na Câmara ainda nesta semana. Denise. A busca de uma simplificação é sempre importante, agora é ver se dois sistemas diferenciados não vão trazer mais complicação. Houve um exemplo claro do impacto da dificuldade do E-Social quando houve a necessidade de se fazer declarações mais detalhadas em relação à situação dos empregados domésticos. Agora, hoje, o sistema tem cerca de 900 exigências e eles pretendem promover, através de portarias, alterações já para que as pequenas empresas deixem de encarar todas essas exigências no curto prazo, ainda neste ano. A simplificação é importante, a gente fala muito da questão da reforma tributária, de menos burocracia e mais do que a carga tributária, o primeiro passo para se ter uma racionalidade em matéria tributária é você simplificar, é você ter menos documentação, menos exigências, menos tempo perdido, necessidade de suporte, de estruturação até para a contabilidade por parte das empresas. Então, se for esse o objetivo, aí muito bem, é uma excelente iniciativa. Agora, vai se estar trocando uma declaração por duas. Então, é ver na prática qual vai ser a alteração mesmo, se de fato virar essa simplificação e facilidade de entendimento, que começa por aí, as empresas têm dificuldade de entender o tanto que elas têm de prestar de informação, que elas têm de coletar de dados para poder passar para receita, isso na área tributária, porque isso aí envolve também questões trabalhistas, outras contribuições. Então, é difícil o entendimento. Começa por aí o problema do E-Social. Diga, Bruno. São pontos interessantes que a Denise ressaltou, e segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, essas regras tributárias exigem das empresas, na média, 2.400 horas por ano. Então, tem empresas, uma grande empresa que pode ter um andar inteiro com contabilistas, advogados tributários, etc., não sofrem tanto, podem assimilar esse problema. Mas a economia brasileira é formada, em sua maioria, por micro, pequenas e médias empresas. Não é essa a realidade. Isso atrapalha demais. O Estado brasileiro é muito intervencionista, as regras não são claras, são muitas regras. Então, é um problema geral. No caso do E-Social, a ideia é reduzir de 900 informações hoje exigidas para 500 informações. Quer dizer, é uma redução importante, mas ainda há 500 informações a serem preenchidas. E como a Denise falou, há esse problema também de dividindo em dois, no fundo, não ter esse ganho que se espera. E só para terminar, segundo o Índice de Liberdade Econômica, feita pela Heritage Foundation, o Brasil, numa lista de 180 países, está na posição 150. E no Doing Business, que é o índice que mede a facilidade de fazer negócio, o Brasil está na posição 109, numa lista de 190 países. Então, é um ambiente extremamente hostil para a iniciativa privada e para a prosperidade. Josias. É inacreditável a capacidade que o governo tem de atrapalhar a vida dos brasileiros. Esse E-Social, ele foi inventado em 2014, levaram anos para implementar, para projetar, começou a ser aplicado no ano passado. As pessoas ainda nem se habituaram a ele e já vão criar dois novos sistemas. Com a criação desses dois novos sistemas, fica difícil de entender por que é que não se concentrou num sistema só, mas com essa criação, o governo está dizendo que o E-Social, no qual foram investidos recursos humanos, recursos financeiros, não presta. Então, o E-Social se transformou numa nova versão, num outro nome, para dinheiro público jogado fora. Assim age o Estado brasileiro. Agora, torça-se para o que vem por aí, para que esse sistema que vem por aí, dois no lugar de um, não seja pior do que a encomenda.